Oi galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Isidro, se você é novo não esqueça de deixar um like e inscrever no canal Então, gente, agora vamos fazer a minha reação de Mateus Carlinho Carlinho Carilinho Eu não sei como dizer isso, Carilo Carilo Tânia Costa, eu conheço Tânia Costa Se você lembra, há dois anos atrás eu assisti a Tânia Costa Eu fiquei chocada Eu conheço o Carlinho Eu conheço o Mateus Mateus, ok? Então elas têm uma nova música, você pediu mas eu vou assistir agora Só vamos lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto